A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com oftalmologista, psicólogo ou psiquiatra A paróquia São Paulo Apóstolo fez uma parceria com esses profissionais de saúde E oferece a toda a população consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Maravilha, meu garoto! Jesus, hein, Rogério? Sábado já? Meu Deus! O primeiro sábado de março, você está sabendo? Estou sabendo! É, primeiro sábado de março, dia 4 de março, né? O ano eu vou contar uma coisinha, ele começou numa quinta marcha, que ele está numa velocidade... Não é, gente? Que coisa, hein? Meu Deus do céu! Está passando rápido demais, gente, o tempo, as horas, os dias... Eu, hein? Mas aí, Rogério, vamos lá para os nossos horários de missa, né? Tem missa hoje, tem várias missas amanhã... Como é que... Rogério, já sabe, né? Final de semana com missa... Ah, semana com graça! É, pois é... E sem missa? Coé, 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 coé... Semana sem graça, Padre! É, Rogério, está ficando sabidinho, né? Então, fala aí os horários aí de missa aí, para ninguém perder! Falo, falo sim! E olha, realmente é para ninguém perder, para ninguém ficar de fora! Agora, escolhe aí o melhor horário para você e vem rezar com a gente! Então, hoje são duas missas e amanhã são quatro missas, gente! Hoje, às 18h na Casa de Maria e às 19h30 na Comunidade Nossa Senhora de Fátima do Parque Zabane! Amanhã, domingo, Dia do Senhor, nós temos missa às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã e às 18h na Casa de Maria! E às 19h30, a missa é na Comunidade Santo Expedito, no Vila Rica! Maravilha! Outra coisa, Rogério, na Casa de Maria tem muita coisa, né? Tem muito curso, oficina, tem ginástica, tem cursos... Olha, Padre, realmente é muita coisa acontecendo lá na Casa de Maria, viu? Tem algumas coisas que já não dá para entrar agora no meio do caminho, alguns cursos, que você vai ter que esperar terminar para daí fazer a inscrição. Mas tem algumas coisas que você pode estar indo fazer lá, como uma ginástica, né? Uma dança de salão, algumas coisas você pode ainda se encaixar aí no meio. Então, dá uma ligadinha no 3629-1527 e vê certinho lá o que você pode estar fazendo ainda dentro das oficinas da Casa de Maria. É, maravilha! Outra coisa importante, Padre, é que neste final de semana, todas as paróquias das 15 cidades da Diocese de Piracicaba, elas começam uma campanha de arrecadação de produtos de limpeza e de higiene pessoal, para o pessoal que foi atingido pelas fortes chuvas no litoral norte do estado de São Paulo. Então, todo mundo está sabendo aí que teve esse temporal devastador, né? Que provocou deslizamentos de terra, mortes e grande destruição, principalmente na cidade de São Sebastião. Então, as doações, elas podem ser feitas após as missas, né? A hora que você chega ali na Casa de Maria, ou durante a semana, nas secretarias de qualquer uma das 68 paróquias nos 15 municípios que compõem o território da Diocese de Piracicaba. Então, participe dessa ação de solidariedade, fé e amor ao próximo. Então, lá na paróquia São Paulo Apóstolo, você pode levar a sua doação neste final de semana nas missas. Se não levar no fim de semana, pode levar durante a semana lá na secretaria da paróquia São Paulo Apóstolo, tá bom? Então, vamos nos unir aí para arrecadar produtos de limpeza e de higiene pessoal para as pessoas que foram vítimas aí atingidas pelas fortes chuvas lá no litoral norte do estado de São Paulo. Maravilha! Cristo guarda-me hoje. Cristo me guarda contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, não é? Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar. Cristo no coração de todos os que falarem de mim. Cristo na boca de todos, não é? O que eu falar também. Cristo em todos os olhos que me verem. Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Cristo comigo, Cristo contigo, Jesus Cristo cura, liberta, restaura e renova a nossa vida, a nossa família. Amém! Aleluia! Abençoa também, Senhor, esta água. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Abençoa também, Senhor, esta água. Abençoa também, Senhor, esta água. Abençoa também, Senhor, esta água.